Hoje o Brasil tem a soja e importa o óleo de soja. É patético. O Brasil tem o minério de ferro e importa aço. Nós estamos tropeçando em nós mesmo. Enquanto nós estamos brigando entre nós, enquanto nós estamos botando impostos inadequados sobre a produção, nós estamos dando vantagem comparativa para outros países. Pela primeira vez na história, as exportações do México para os Estados Unidos foram maiores que as exportações da China para os Estados Unidos. Quer dizer, o México, pequeno país, na verdade virou o Nia Shoring, o lugar próximo onde nós investimos agora. Então os americanos agora têm dois princípios. Isso foi dito pela secretária do Tesouro e Ellen. Logo no início, há dois anos atrás, eu estava lá numa reunião dos ministros e dos presidentes do Banco Central, de G20, reunião de G20, e ela enunciou claramente, olha, a nossa política agora é Nia Shoring, México, é o que está perto, e Friendly Shoring, Índia, que é uma democracia. Preferimos a Índia do que a China, que está com esse estranhamento político. Todo jogo vai ser rearranjado. Uma reconfiguração das cadeias produtivas. E o Brasil emerge como um pilar na segurança alimentar do mundo, um pilar na segurança energética do mundo, mas particularmente da Europa também. Então o Brasil vai disparar nessa dimensão. E aí o que acontece? Vai ser natural que a gente derrame essa competitividade para a agroindústria. a agroindústria do mundo, Obrigado.